Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Ruth Matos e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, hoje eu estou aqui na Ferreira Costa e vim compartilhar com vocês essas promoções aqui, cada peça mais linda que a outra. Eu vou começar com esse conjunto de taças com 6 unidades que está saindo por R$69,90 com 6 peças, tá? Ela tem capacidade para 480 ml, tá muito linda, gente! Tem copo que está saindo por R$15,90 e ele tem capacidade para 460 ml. Esse daqui com a borda dourada está saindo por R$24,90 com capacidade para 470 ml. Esse menorzinho aqui está saindo por R$22,90 e tem capacidade de 425 ml. A caneca tem capacidade para 150 ml, tá muito linda, né? Está saindo por R$15,90. Gente, também tem algumas louças aqui. A caneca em cerâmica da Tulipa, ela tem capacidade para 330 ml. Ela está saindo por R$8,99. Eu acredito que seja qualquer uma peça, tá? Porque não tem especificando o modelo, então acredito que qualquer peça saia por R$8,99. Agora, a caneca Tulipa da Oxford é essa aqui, tá? Muito linda, né? Com capacidade para 330 ml. Tem outras canequinhas aqui. Eu acredito que seja o mesmo preço. Olha essa como está linda para você fazer o cantinho do café. Muito linda, né? Aí tem outros modelinhos aqui. Gente, desculpa a velocidade da minha voz, tá? Estou falando bem rápido porque está rolando uma música na loja. E eu estou com muito medo de dar direitos autorais. Gente, tem o prato de sobremesa que está saindo por R$9,99. Muito lindo. É em cerâmica. Tem essa estampa, tem essa. Tem essa daqui. Esse daqui já é tramontina, então ele está aqui, mas não faz parte. Essas porcelanas aqui são da Oxford. Tem essa daqui. Essa daqui está muito linda. Deixa eu mostrar outras coisas aqui. Tem mais pratos, tá? Tem mais louças aqui. Esse prato, ele está saindo por R$12,90. E ele tem 27 centímetros, tá? É um prato em cerâmica. Prato raso. O prato para sobremesa também está saindo por R$12,90. E ele tem 21 centímetros. Tem ele na cor branca. Tem esse verde Tiffany. E tem esse aqui, nessa tonalidade, vinho. Gente, porta guardanapo. Está saindo por R$11,90. Tem caneca. Muito linda essa caneca. Eu namoro muito ela. Ela está saindo por R$12,90. E a etiqueta não está especificando a capacidade em ML. Acredito que seja 200 ML. Tem ela nessa tonalidade. Tem ela branquinha também. A branca só tem duas peças. E tem ela nessa tonalidade aqui. Que está muito linda. Tem umas tigelas aqui. Porém, está sem o preço. Em cerâmica. Muito linda. Tem outros pratos aqui com essa tonalidade. Que está por R$12,90. Deixa eu mostrar aqui. Gente, tem uma mini feira dos inox, tá? Muita peça em inox. Esse escorredor de talher está saindo por R$19,90. Mantegueira está saindo por R$34,90. Muito bom. Tem a leiteira que está saindo por R$51,90. E ela tem capacidade para 600 ML. Molheira está saindo por R$27,90. E tem capacidade para 150 ML. Gente, tem um ralador que está saindo por R$19,90. Em inox. Olha só. É uma peça muito útil na cozinha. Tem o porta guardanapo. R$14,50. Em inox também. Tem aqui esse kit de medidas. Que está saindo por R$24,90. Com quatro peças, tá? Esses kitzinhos aqui. Aí tem essa concha para você pegar aí os mantimentos. É muito bom também. Está saindo por R$15,90. Tem o balde para gelo que está saindo por R$19,90. Tem aqui a coqueteleira. Está saindo por R$34,90. Em inox. Aí tem ela aqui nesse modelinho, tá? Que já vem aqui dentro dessa caixa. Essa daqui ela tem capacidade para 500 ML. Nesse modelinho aqui. Essa daqui a capacidade é 750 ML. Está saindo por R$42,90. Essa daqui tem capacidade para 450 ML. E está saindo por R$32,90. Gente, tem algumas louças aqui da Tramontina. Prato para sobremesa. Está saindo por R$14,90. Olha só. Mas aqui é o fundo. Deixa eu ver o prato. Prato para sobremesa é esse daqui, tá? R$14,90. Um prato raso com 28 centímetros. Está saindo por R$22,90. E tem nessa tonalidade aqui. Olha só. Está demonstrando aqui. Eu só não estou vendo o preço do prato fundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Prato raso. Prato. Só não tem o preço, gente, do prato fundo. Não está com preço. Olha esse daqui como é lindo. Me chama muita atenção. Olha só. Muito lindo. Tem essa tonalidade também. Tem essa taça. Que está saindo por R$12,90. Ela tem capacidade para 340 ML. Gente, tem alguns souplash aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está saindo por R$15,90. Nessa tonalidade. Mas nos outros corredores tem mais tonalidades, tá, gente? Aqui só é uma ilha com um expositor. Abridor de garrafas. Está saindo por R$15,90. Tem um saca-rolha também. Aparelho de jantar. Está saindo por R$179,90 com 16 peças, tá, gente? Aí tem essa tonalidade. Tem essa estampa. Tem essa daqui. E tem essa aqui também. Gostei. R$179,90 com 18 peças. Deixa eu mostrar umas coisas aqui para vocês. Gente, garrafa de vidro com capacidade para 1 litro. Está saindo por R$19,90. E ela é muito linda. Olha só. Com a tampinha. Muito bom para você colocar leite, iogurte, água, suco. Com tampa. Gostei. R$19,90. Aí tem esse copo aqui para cerveja. Que está saindo por R$7,90. Com capacidade para 180 ml. A taça está saindo por R$8,99. E tem capacidade para 310 ml. Tem alguns copos aqui, avulso. R$7,90. É um copo bem pesadinho, muito bonito. 250 ml é a capacidade dele. Esse daqui está saindo por R$9,90. Com capacidade para 420 ml. Esse daqui está saindo por R$7,99. Gente, é um copo muito bonito. Gostei muito desse copo. R$7,90. E tem capacidade para 460 ml. Ele é enorme, tá, gente? Ele é enorme. Esse daqui está saindo por R$8,90. E ele tem capacidade para 285 ml. Deixa eu mostrar aqui umas garrafas térmicas. Essa garrafa térmica, ela está bem bonita. Ela é um preto bem Black Piano. Ela está saindo por R$49,90. E ela tem capacidade para 1 litro. Tem aqui, gente, a Cuscuzeira. Da Nigro. Está saindo por R$99,90. Nesse modelo aqui, tá? Com a tampa de vidro. Essa Cuscuzeira. Tem a chaleira. Que está saindo por R$79,90. Muito bom. Só não está especificando. Ela tem capacidade para 2 litros, tá? Essa chaleira. Gente, também tem aqui. Essa ilha com capa para almofada. Com assento. Olha só. Capa para almofada. R$45,00 por R$45,00. Está saindo por R$16,90. São várias estampas, tá? Essa estampa aqui está muito bonita. Essa daqui também está linda. E são várias estampas. Essa daqui está bem diferente. Gostei. Olha essa também como está bonita. É um verde bem musgo. Já a almofada. Ela está saindo por R$39,90. E ela tem R$45,00 por R$45,00 também. Também, tá? Tem essa daqui. Tem nessa estampa aqui. Tem essa. E tem essa daqui. Que é um dourado mostarda. Gostei. Tem enchimento também, tá? Para almofada. Esse enchimento está saindo por R$29,90. E ele é R$40,00 por R$40,00, tá? É a almofada, né? No caso. Sem a capa, né? R$40,00 por R$40,00. R$29,90. E tem também aquele assento, tá, gente? É muito bom. Estou precisando muito desses assentos para colocar na minha mesa. Nas minhas cadeiras. Está saindo por R$24,90. Tem verde. Tem nessa tonalidade aqui. Tem esse azul marinho. Tem laranja. E nessa tonalidade eu só estou vendo um, que é um bege. Esse bege aqui. Deixa eu mostrar mais coisinhas para vocês. Gente, tem essa tábua de passar. Que está saindo por R$249,00. E ela é muito estilosa. Muito bonita. Gostei. Já o varal de chão está saindo por R$79,90. E ele não é inox, tá? Ele é... Eu acho que é aço. Não é inox. É de aço. Ele tem... R$79,00 por R$42,00. Deixa eu mostrar outras coisas aqui para vocês. Gente, estante de plástico. Essa estante aqui com três prateleiras. Ela está saindo por R$159,90. E ela tem R$70,00 por R$94,00, tá? Deixa eu afastar só um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Com três prateleiras. Caixa organizadora com capacidade para 7 litros e 500 ml. Está saindo por R$29,90. Tem ela na cor preta, rosinha e transparente também. Aí aqui já é o setor mais de elétrica. Que eu não vou mostrar. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou ficando por aqui. Deus abençoe demais a vida de vocês. Se vocês não é inscrito, gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.